Durante alguns dias tivemos a oportunidade de conhecer o S3 Sportback, um carro tão impressionante que faz você pensar em ter um na garagem. Confira mais um vídeo do Falando de Carro. Quem olha de longe pode confundir o S3 com um simples A3. Isso porque de frente a diferença está apenas na grade frontal e o logo S3 ao lado. Já na parte de trás o modelo denuncia pelas 4 saídas de escape. O S3 também é mais baixo e tem rodas de 18 polegadas. Isso porque o esportivo precisa de estabilidade para suportar toda a potência do motor. São 280 cavalos e 38,7 kg de torque máximo de um poderoso 2.0 turbo de 4 cilindros, que chega aos 100 km por hora em 4,9 segundos. O hatch é tão forte que a Audi precisou limitar a sua velocidade em 250 km por hora e instalar a tração integral 4 para garantir a segurança dos passageiros. O Audi S3 vem sempre equipado com transmissão automatizada de 6 velocidades com embreagem dupla e sistema para aprimorar o ronco do escapamento, que provoca o motorista acelerar até o limite. A tração integral ajuda bem em curvas, evitando que o carro saia de frente. E como já era de se esperar, o esportivo é bem na mão. A direção é direta, a posição de dirigir é baixa e o volante com base achatada faz você pensar que está em um carro de corrida. A experiência fica ainda melhor quando você coloca o câmbio no modo manual e usa os pedal shifts atrás do volante. Apesar de toda esportividade, o Audi S3 também sabe ser um carro do dia a dia. Sua suspensão é firme, mas é possível andar com ele diariamente sem se incomodar com os buracos e o motor 2.0 sabe ser bem econômico em baixas rotações. Infelizmente, o sistema Drive Select, que altera o comportamento do carro, não vem com ajustes de suspensão para o Brasil. Apenas motor, volante e som do escapamento podem ser alterados, entre confort, eficiente, dinâmico e automático. Andando na cidade, ele faz uma média de 8,7 km por litro em dias mais congestionados. Já na estrada, essa média pode chegar a 13,4 km por litro. Por dentro, o S3 vem bem recheado. Para o Brasil, o esportivo vem equipado com sistema MMI Touch, com GPS integrado, comandos de voz em português e HD interno de 20GB. Ainda há bancos em couro, teto solar, ar-condicionado digital Dual Zone e sistema de som Bang & Olufsen com 14 alto-falantes e subwoofer. Para ter um S3 na garagem, é necessário desembolsar cerca de 205 mil reais. Apesar do alto valor, o S3 tem potência semelhante a esportivos bem mais caros que ele, mas pela metade do preço. O Falando de Carro agradece a Audi pelo empréstimo do modelo e, para mais informações, acesse o site www.FalanodeCarro.com. Aproveite para se inscrever no nosso canal e acessar o portal POP, www.pop.com.br. Até a próxima!